Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago pra vocês os pontos positivos e negativos sobre o Motorola Edge 30 Neo. Então esses pontos foram tirados com base na minha experiência e fariam toda a diferença na hora de estar comprando ou não esse dispositivo que eu particularmente considero um dos melhores Motorolas que vocês irão comprar abaixo de R$ 2.000, beleza? Então vem comigo que logo após a noite vocês saberão todos os detalhes sobre esse vídeo. Bem pessoal, então como vocês já perceberam já na introdução desse vídeo, o Motorola Edge 30 Neo é um dos melhores dispositivos que eu considero pra você comprar abaixo de R$ 2.000, principalmente da Motorola. Tem pessoas que são adeptas a utilizar dispositivos da Motorola, outras Samsung, outras iPhone, mas se você é uma pessoa adepta, gosta de utilizar dispositivos da Motorola, essa aqui sem dúvida é uma das melhores opções, tá? Eu considero isso pessoal, porque a categoria desse dispositivo está acima dos Moto G's, tendo em vista que ele é da linha Edge, tá bom? Edge 30 Neo, então ele é o mais baratinho e também um dos melhores Motorolas que vocês irão comprar abaixo de R$ 2.000. Bem, mas antes de começar esse vídeo eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixa aquele like maroto que me ajuda, fortalece o vídeo e também ativa as notificações pra acompanhar vídeos como esse no seu dispositivo. Caso você tenha interesse em comprar o Motorola Edge 30 Neo, eu vou deixar o link de compra na descrição com os penores preços que eu encontrar. Então vamos falar sobre coisa boa, vamos falar primeiramente sobre os pontos positivos sobre esse aparelho e eu destaco aqui primeiramente pessoal, o design desse dispositivo. Meus amigos, que design mais fofinho exatamente desse Motorola Edge 30 Neo. É um dispositivo leve, pequeno e fino, embora ele tenha uma tela relativamente grande, são 6,3 polegadas, mas o dispositivo em si, ele é muito confortável de você utilizar. São cerca de 155 gramas pessoal, o peso total desse aparelho, o que torna de fato ele bem ergonômico e também bem confortável de estar utilizando. Então pra você que visa comprar um dispositivo pequeno, leve e portátil e que não quer largar a mão obviamente da performance e tudo mais, esse dispositivo aqui certamente pode ser uma das melhores opções que vocês irão comprar no mercado brasileiro, beleza? Tendo em vista que nós temos dispositivos grandes, aquele trambolho, aquele negócio pesado, mas isso aqui vai totalmente na contramão desses outros dispositivos. Já o segundo ponto positivo sobre ele galera, é exatamente a tela desse aparelho. Nós temos aqui uma tela P-OLED de 6,3 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. Então pra você que gosta de jogar, pra você que gosta de acessar suas redes sociais, utilizar no seu dia a dia, a tela desse dispositivo é simplesmente maravilhosa, vai te entregar o máximo de definição de imagem, de cores e essa taxa de atualização de 120 Hz torna a tela relativamente mais fluida, tá pessoal? Como vocês podem ver, realmente dá aquela sensação de mais rapidez e de que o dispositivo está literalmente voando ali enquanto que você está utilizando esse aparelho. Obviamente há a possibilidade de você estar configurando em 60 Hz, tá? Caso você queira poupar mais a bateria, olha só, tá? Existem essas duas possibilidades aí de 60 Hz ou modo automático, mas aí eu já coloco tudo no talo mano, comigo é assim. Então se você é que nem eu, você já sabe como que vai funcionar o negócio aqui, beleza? Então esse aqui é o segundo ponto positivo sobre esse aparelho. Já o terceiro ponto positivo sobre ele pessoal, é exatamente o seu hardware. Então eu quero englobar aqui a memória RAM, o processador e também a memória interna. Olha só pessoal, nós temos aqui um processador Snapdragon 695, 8 GB de memória RAM e 256 GB de memória interna. Para você que vive reclamando de memória, o dispositivo não cabe nada, 64 GB, 128 GB, não. Aqui é 256 GB e fim de papo, meus amigos, beleza? E ainda há a possibilidade de você estar utilizando dois chips, beleza? Mas não cartão de memória. Então com essa configuração você vai conseguir jogar, vai conseguir utilizar esse aparelho aqui no seu dia a dia. Normalmente sem problemas, sem travamentos, sem lags, tá bom? Obviamente em jogos mais pesados ele vai sofrer um pouquinho, tá? Mas não é muito não galera, tá bom? Mas aí você realmente vai conseguir desempenhar perfeitamente as suas tarefas do cotidiano, acessar suas redes sociais tranquilamente. Só para ter curiosidade, vou mostrar para vocês aqui a pontuação do Antutu que ele fez, olha só. 367.393 pontos, o que na minha opinião realmente se enquadra aí com o dispositivo intermediário premium, ok? Beleza pessoal? Então no quesito hardware realmente ele vai te atender perfeitamente pelo valor que você vai estar pagando por ele. Seguindo a nossa lista pessoal, nós temos aí o próximo ponto positivo que é exatamente esse recurso aqui galera. Olha só, é HeadForce, tá? É um recurso que se assemelha bastante ao modo DEX, porém diferente do modo DEX, que não é necessário você estar utilizando um sistema operacional. Aqui a gente vai precisar de um sistema operacional, seja ele um Windows ou até mesmo um Smart TV. Então você consegue literalmente espelhar a tela desse dispositivo no Smart TV, computador ou notebook e consegue estar jogando, assistindo vídeos, exibindo aquelas fotos que você tirou nas férias para toda a família, tá bom? Um recurso bem bacana. E eu baixei aqui pessoal, olha só, o Xbox Game Pass. Conectei o controle do PS5 nele e consegui jogar os jogos do Xbox diretamente na minha Smart TV, sem lags e sem trapamento. Meu amigo, é um negócio realmente surreal galera, tá bom? Então há essa possibilidade de você estar utilizando nesse aparelho e esse recurso só está disponível em dispositivos da linha Edge da Motorola. Por isso que eu digo a vocês que esse dispositivo aqui é um dos melhores que vocês irão comprar abaixo de R$ 2.000 da Motorola. Já o próximo ponto positivo sobre ele realmente é um problema que está se agravando em diversas marcas. Estou me referindo aos itens que de fato vêm dentro da caixa dos dispositivos. Olha só, tá? A espessura da caixa do Motorola Edge 30 anel, uma caixa realmente bem cheirosinha. Até hoje eu quero saber que perfume é esse que a Motorola está usando nesse dispositivo. Mas enfim galera, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente a quantidade de itens, de acessórios que já vem incluso na caixa desse produto. Então você vai pagar cerca de R$ 1.800, R$ 1.900, R$ 2.000 basicamente por ele. E você vai ter, olha só, a capinha de acrílico, tá? Você já não vai precisar comprar a capinha de acrílico. Você já vai ter a fonte de 68 watts, uma fonte realmente bem generosa. E vai carregar a bateria dele de 0 a 100 em mais ou menos 45 minutos a 50 minutos. E ainda tem, olha só, fone de ouvido. Ou seja, meus amigos, todos esses itens aqui já estarão inclusos diretamente nesse aparelho. Você não vai precisar pagar a mais para você ter uma fonte de 68 watts, diferente da Samsung. Que os seus dispositivos nessa faixa de preço possuem carregamento de 25 watts. E, de fato, você vai ter que comprar a fonte, que custa cerca de R$ 250, R$ 260, Enquanto que aqui você já vai ter diretamente essa fonte no kit de compra desse aparelho, beleza? Então, sem dúvidas, esse aqui é um dos seus grandes pontos positivos. E por fim, galera, para nós encerramos essa nossa lista de pontos positivos. Não poderia deixar de falar para vocês sobre o preço do Motorola Edge 30 Neo. Até a data de fechamento desse vídeo, ele está custando hoje R$ 1.799 diretamente na loja oficial da Motorola. Vou até deixar o print passando aí para vocês verem, para vocês não me chamarem de mentiroso, beleza? Então, realmente é um preço muito interessante. E por todos esses pontos positivos que eu acabei de citar para vocês, realmente vale muito a pena. Porém, porém, nem tudo são flores. E vamos agora citar para vocês os pontos negativos sobre ele. E eu quero exatamente explanar, pessoal, aqui esse layout de câmera. O aplicativo nativo de câmera desse dispositivo. Motorola do céu, pelo amor de Deus, vamos melhorar esse aplicativo de câmera, tá? Esse aplicativo, realmente, ele é muito restrito. Ele é muito limitado. Não nos permite, realmente, ter, digamos assim, mais possibilidades, né? Mais ajustes refinados. Principalmente no momento que você quer gravar vídeos. Eu falo isso como criador de conteúdo, tá bom, pessoal? Para você que é uma pessoa comum, você vai simplesmente sacar o dispositivo do bolso, tirar a fotografia e não vai nem perceber. Mas eu, como criador de conteúdo, realmente eu sinto essa necessidade. Eu sinto essa deficiência desse aplicativo nativo dos Motorolas. Não só nesse, mas em outros dispositivos da Motorola que eu já testei. Então, realmente, a Motorola precisa urgentemente melhorar esse aplicativo de câmera, beleza, galera? Seguindo a nossa lista, nós temos aqui o segundo ponto negativo sobre ele, que é exatamente a questão da gravação de vídeos em Full HD 60. Mano, já existem dispositivos relativamente mais baratos do que ele, que gravam vídeos em 4K30. Enquanto que esse aparelho aqui, infelizmente, só vai gravar vídeos em Full HD 60. E olha só o ajuste que a gente vai ter, pessoal. Só isso aqui, ó, tá? A gente só consegue definir 30 ou 60 e nada mais do que isso. Ou seja, se você quiser gravar em HD, por exemplo, você não vai conseguir modificar diretamente no aplicativo nativo. A não ser que você baixe um aplicativo de terceiro, aí sim você vai conseguir ter esses ajustes mais refinados. Mas, infelizmente, é o que nós temos aqui nesse dispositivo, beleza? E, por fim, para nós encerrarmos aqui a nossa lista de pontos negativos, eu quero citar a bateria, tá? Eu quero citar a bateria só para que, de fato, vocês saibam. Mas, na minha opinião, não é nem tanto assim um ponto negativo. É porque a bateria desse aparelho é de 4.020 mAh. Você vai conseguir fazer cerca de 5, 6 horas de tela com ele. E se você usar de forma moderada, você vai conseguir chegar ao final do dia com carga. Porém, meus amigos, para pessoas hardcore, realmente, eu vou descarregar essa bateria relativamente mais rápido do que isso. Tá? Mas, infelizmente, diferente dos seus concorrentes, que já oferecem a bateria de 5.000 mAh, esse aqui, ele dispõe de apenas 4.020 mAh, beleza? Então, pessoal, tá aí, esses aqui são os pontos positivos e negativos, com base na minha experiência de uso com o Motorola Edge 30 Neo, que, de fato, fariam muita diferença se eu compraria ou não esse aparelho. Então, eu quero que você comente aqui abaixo se você gostou desse vídeo, se, de fato, você concorda ou não com esses pontos que foram relatados aqui nesse vídeo, beleza? E se mesmo sabendo os pontos positivos e negativos sobre ele, você tiver interesse em comprá-lo, vou deixar o link de compra na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço e até os próximos vídeos.